Oh now, baby, eu vou pegar muita árvore Quer dizer, árvore não dá pra pegar, né? Dá pra pegar o troco da árvore A árvore não dá pra pegar Que isso, abandinha? Você por acaso é tão forte assim pra pegar uma árvore? Não, eu não sou tão forte assim pra pegar uma árvore Mas eu sou forte o suficiente pra pegar uma madeira E é isso mesmo, o que eu estou fazendo e temos sofinhas Finalmente, ovelhinhas por perto Assim eu posso pegar já a minha lã Mas eu não quero pegar as ovelhinhas simplesmente assim, pegando-as Eu quero pegar elas com o machadinho Porque senão elas vão ficar correndo Queria mesmo era ter ferro pra eu poder fazer uma tesoura Mas não tem Aqui Vou tentar encontrar pedras aqui Pronto, encontrei Tá, agora eu vou pegar Três pedras Opa, o que é isso aqui? Não acredito Não tá acreditando nisso Eu vou ter que voltar aqui depois desse buraco Só pra pegar esse daqui Acho que isso aqui só se pega ou com ferro Ou com picareta de diamante Ah, eu quero E agora? Aqui Pronto Vamos fazer então o machadinho Eu só espero que as ovelhas elas não tenham indo embora Porque olha Se elas estiverem indo embora Vai ser muito azar mesmo Da minha parte Vamos pegar agora As ovelhinhas Cadê elas? Elas estavam por aqui Ah, tem uma aqui Pronto Tem uma aqui Vamos lá e Pronto Aqui Acho que não tem mais Quer dizer, tinha Só que sumiram Eu é que não vou entrar ali Cadê? Cadê? Ovelhinhas? 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 Nenhuma ovelhinha por aqui Ah, tem uma aqui Ah, não acredito Ah, não Não, não, não Não aceito Não aceito Onde que eu tô? Ah, eu tava aqui Ah, não acredito Não fiz nada com esse tigre E ele me derrotou por nada Eu só tava pegando meus recursos, gente Que isso, não Ah, tem uma vila ali Mas cadê a ovelha? Ah, não Eu preciso ir pra vila Encontrei uma vila Cadê as ovelhas? Elas estavam aqui Cadê? E agora? É ovelha ali embaixo? Será? Ah, eu acho que são ovelhas Mas Ai, tem tigres perto delas Olha, só tem uma E é logo uma Que eu preciso Ai, não Ovelhinhas não São flores Corre Cadê? Aqui Aqui Pronto Vamos ver se tem Alguma ovelha Por aqui Olha aquilo Nossa, esse bioma Que é muito Não, não é o bioma É que agora é a nova versão Do Minecraft, né? Tem um monte de monstros Estranhos agora Ah, eu tô bem longe da vila Tô bem longe E agora? Tinha umas ovelhas aqui perto Que eu lembro Tá Vamos indo aqui O que que tem aqui dentro? O que que tem aqui? Ah, não Ah, não acredito nisso Olha só Ai Você me deixa em paz Ai, eu dei o esqueleto Nossa, eu não suporto Aqui, pronto Ai, que bicho chato E tá tudo escuro E tô com pouca vida também Tá, vou pegar bastante pedras aqui então Aqui Aqui Só pra poder fazer A minha fornalha Pra esquentar minha comida E eu também vou precisar Encontrar mais uma ovelhinha Não Por que que aquele chigui Teve que me derrotar? Eu não fiz nada contra ele Olha lá Tô até com flecha na orelha Vamos ir vendo aqui Eu não tô encontrando ferros Que tipo de caverna Essa que não tem ferro Eu juro que eu vi Um avizome aqui dentro Eu juro que eu vi E ele sumiu Diante dos meus olhos Deixa eu ver pra cá Não, pra cá não vai ter nada E agora? Nem sei mais onde eu tô Tá, calma Nem tudo está perdido Eu acho que eu sei sim Onde eu estou Não, eu não sei onde eu tô E agora? Eu me perdi Era pra onde que eu tava? Ah, encontrei aqui Uma outra ovelhinha Pelo menos isso Deixa eu pegar aqui Pronto Eu acho que foi aqui Que eu entrei Ah, então a vila fica pra lá Simples Ah, agora eu consegui Agora sim eu vou pra vila Ah, não Não, lá vem Lá vem Ai, que medo Corre Aqui Vamos subindo Aqui, pronto Ah, encontrei a vila Encontrei Vou pegar a florzinha pra Não, não vou pegar essa florzinha não Vamos indo para a vila Vamos indo para a vila Eu encontrei Eu encontrei Ai, tem uma caverna E tem um tigre Eu não gosto de tigres Porque eles me derrotam por nada Aqui Ah, não tem ferro Eu quero ferro Aqui tem casa do ferreiro Pelo menos Vamos ver se tem Aqui Eu tô ficando com muita fome De verdade E eu nem tô com carvão Tô com madeira Pra colocar na fornalha Tá, vamos por aqui Assim Enquanto eu laço aqui Eu vou ter que ir comendo Beterraba Que nem alimenta tanto Olha só É melhor nem comer a beterraba então A barrinha enche muito pouco Aqui Agora sim vai encher com vontade Olha Isso É disso que eu tô falando Tá vendo, Tunica Você também Você enche que é uma beleza Aqui Mais uma Pronto Agora sim Agora a coisa ficou boa Ai, a casa do ferreiro é aqui Eu acho, né É, aqui mesmo Aqui Eita Tem uma casa ali com porta em cima Do teto Como assim? Ah Não 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 Isso aqui só pode ser brincadeira comigo Ai, gente Eu encontrei diamante Na casa do ferreiro Perfeito pra fazer som Ah, mas só vai dar pra fazer uma picareta Nem vai dar pra fazer tanta coisa Mas antes uma picareta do que nada, né Pelo menos Aqui Cadê? Vamos pegar assim Fazer a picareta Minha picareta Aqui 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 Tá Eu tô com fome de novo Nossa Eu como muito Nossa Aqui Pronto Assim Assim E agora E agora É só pegar Minha fornalha Minha craft Prontinho Tá tudo aqui comigo Vou comer Vou comer de novo Pra alimentar Minha barrinha Aqui E eu quero muito chegar naquela casa Só que eu não sei como eu vou fazer isso Porque Aqui Pronto Será que eu consigo ir pulando daqui até lá? Ah, não vai dar certo assim Calma Aqui Pronto Não vou conseguir fazer um parkour até ali Não vai dar certo Nossa E se eu empilhar aqui essas terras? É uma boa ideia Aqui Consegui Olha Ah, é um quarto De um village Ai, que fofo Dá pra dormir aqui Eu acho que eu vou dormir aqui hoje Vou pôr a minha cama Pra não atropelhar o sono dele Vou pôr aqui do lado Assim Olha Tem Tem um baú aqui Esmeraldas Não acredito E tem um livro também E trigo Aqui Deixa eu pegar o livro Tem alguma coisa escrita aqui Porque esse livro dá pra escrever Tá Eu vou Enquanto eu vou em busca de mais recursos Eu vou Eu vou Indo ver se esses villages Eles trocam Essas esmeraldas aqui por algo Vamos ver se Eu vou dar sorte Ah, flechas Pra que que eu vou querer flechas? Eu nem Nenhum arco eu tenho Deixa eu ver Onde pode ter mais villages Olha Tem um aqui Ele tá preso Ele tá preso Olha Só se prendeu todo, né? Aqui Ah, ele não troca Ele também não troca Ah, temos um livro Então vamos ler o livro Vamos ver o que tem aqui pra gente Ó Dica do dia Viu Seja grato Vocês são gratos, gente? Toda vez que vocês acordam Vocês falam Vocês falam assim Ah, obrigada por mais um dia Diga Obrigada por favor Isso é muito, muito importante Respeite Principalmente o papai e a mamãe Tome bastante água Seja obediente E tenha um dia Muito feliz Com muitas brincadeiras E assistindo muitos vídeos De Baricraft Pessoal Então Essas foram as dicas do dia Por acaso Vocês querem que eu faça Dica do dia Porque eu achei essa ideia Aqui muito legal E essa é bacana, né? Todo dia tem uma dica do dia Comenta aí O que vocês acham O que vocês acham